E aí pessoal beleza trazendo mais um vídeo para vocês aí dessa vez é o castrovania harmonia of the dead space espero que eu tenha pronunciado certo que o meu inglês é horrível galera beleza mas isso não é importante é importante é vocês dar um like no vídeo aí e comentar o que vocês acharam do jogo beleza sempre checando a playlist do canal galera vamos lá partiu vamos dar uma jogadinha de leve vamos lá single play multi play vamos jogar um single play mesmo né para ficar tranquilo vamos lá charge characta characta selecionar personagens aluncarte galera eu vou jogar com essa gata aqui mas não vai mal não vou escolher uma roupinha bem shall we shall we hum vamos lá vai no start game vamos lá começando o load bem bacana né tipo passando as páginas do livro em alta velocidade maneiro né o intuito do jogo galera chegar no chefe entendeu vamos lá esse jogo aqui galera ele é um homenagem ao castrovania do nintendo entendi nintendo americano muito bacana eu gosto de jogo existe 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 que você pode navegar pelo cenário você pode navegar pelo cenário mostrando aí as partes do cenário apertando na loja você pode ver o chefe lá em cima o alvo vai pegar o chefe tá vendo caraca esqueci dos caras aqui vamos lá a filha da man tem uns desafios aqui opa caraca os inimigos aqui são do mal mano ó toma esse otário caraca caraca opa pronto quebrei esse babacão aí a girar edel x5 ó a puck tom Ah mano sai ó ferreta o 爆 agora aqui. Nossa, mano. Leite. Dar leite pra mulher é esquisito isso aí, mano. Tudo bem. Ah, filha da mãe. Só no bumbumzinho dele, ó. Nossa, mano. Boa, capeta. Filha da mãe. Eu não tô indo bem nessa partida, não, galera. Dejou bem esse corno também. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Feio! Falha! É isso aí, mano. Começar aí. Continuar aí, né? Deixa eu escolher outro personagem. Escolher o clássico no card aí, beleza? Vou colocar a roupa normal dele. Esperar o load time. Esse tipo de jogo, como é que funciona? Ah, pô, mas tu foi mal pra cara... Não, não fui mal, galera. Esse tipo de jogo é o seguinte. Vocês têm que decorar a movimentação dos NPC, certo? e assim vocês têm vantagem no jogo, entendeu? Todo o... Todo o jogo Castrovania foi assim, galera. Beleza? Todo o jogo Castrovania... Eu já joguei vários. Super Nintendo, Mega Drive... E praticamente é isso. O truque pra vocês vencerem o jogo... Zerar o jogo é isso. É... É decorar a movimentação dos NPC, beleza? Vou dar uma jogadinha de leve aqui. Isso aqui é mesmo mostrar o game pra ficar... Como tira dúvidas aí, né, galera. De repente vocês acham aí esse game aí de alguma forma aí... Vocês podem ver que agora na segunda tentativa eu já tô até um pouco melhor, né, galera. Entendeu? Ó. Ah, mano! Nossa, eu errei, mano. Sai daí, merda! Porra! Ó o mole que eu dei ali, mano. Sai daí! Isso porque eu tô melhor, hein. Se eu tivesse ruim, então... Quebrei a espada dele. Morre! Morreu. Que é pra encher o sangue esse frango aqui, ó. Calma aí. Temos um esquivo aqui. Hello. Thank you. Sorry. Isso aqui é comunicação se vocês forem jogar online, beleza? Minhas desculpas? Minhas desculpas? Quero saber se dá pra me usar... Caraca, essa área é grande pra caramba, hein. Ó o chefe, onde é que tá? Você é louco, mano. Puxa lá. Ô, filha da mãe! Fui derrotado. Fui derrotado. Boa parte do cenário ficar liberado pra vocês escolherem onde começar. Entendeu? Vamos escolher o personagem. Até que eu achei bacana. Tem vários personagens... Vamos ver com esse cara do chicote? Botar essa roupa azul aqui. Estou pronto. Vamos lá. Última tentativa. Eu sempre procuro mostrar um game novo pra vocês, pra vocês terem a opção. Tipo, boa, Mike. Quero um jogo bacana. Aí eu tenho como indicar um jogo pra vocês, entendeu? Mas pra isso, eu tenho que mostrar o game pra vocês. A gente até fala de boca, ó, Mike. que a galera que fala comigo no WhatsApp, entendeu? Do meu grupo. Às vezes eu quero saber um jogo novo, então eu sempre indico, entendeu? Aí, eu já vi que eu gostei mais do chicote, mano. Ah, mas por que você gostou do chicote? Porque o chicote eu já... já tem uma distância maior, entendeu? Já pega uma distância melhor. Isso aí, ó. Entendeu? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Temos a defesa aqui. Derrubar seu atarão já. Ai, tem mole agora. Aqui é o seguinte, galera. Aqui foi o mole que eu dei, ó. Quando ele tiver vindo, vocês pulam e caem. Opa! Hambúrguer! Que delícioso! Tá vendo? Já tô começando a melhorar no game, galera. Franguito aqui pra encher a barriga. É, é. Ó, o truque desses bichos aí, galera, é pegar eles de costa. Filha da mãe, mano! Filha da... Paceteiro do caramba esses caras, mano! Ah, quase! Eu vou perceber já o quebra-cabeça ali, né, galera? Tá vendo? Eu vou perceber o quebra-cabeça. Aí, ó. Foi. Entra no espelho. Olha que bacana, mano! Só que esse espelho me trouxe pra um... pra uma outra região, né? Pra lá já não dá, ó. Vamos pra cá. Aqui já aparece o save game, ó. Tá vendo? Atenção e deficiência. Ó, posso melhorar os... os atributos. Galera, vou fechando o vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Deixe seu joinha no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.